O Carlos Robson, é também ter minha reivindicação sobre aqui, o que é a rua, né? É que eu mandei até o vídeo, né? O vídeo, até o pessoal, é pra mim descer aqui, é o maior sacrifício pra eu ir pra, assim, o que é o médico, né? Quer dizer, além de tudo isso, quando você precisa se deslocar pro médico, a tua rua aí tá intransitável, Não é? É, tá intransitável Que absurdo, rapaz, como é o nome da prefe... é prefeito ou prefeito aí em São Luís do Quituno? Não, é... é a prefeita, é a Fernanda Cavalcante Fernanda Cavalcante, prefeita Fernanda Cavalcante, olha pra essa situação do Cício Aí, prefeito, é o seguinte, eu não conheço a senhora, nunca ouvi falar da senhora nem bem nem mal Mas o que tá chegando aqui de São Luís do Quituno de hoje é o seguinte, o munícipe, o Carlos, meu xará, tá aí precisando de fralda Ah, é o governo do estado e tal, mas a senhora também tem Secretaria de Assistência Social, vamos atender, prefeita Né? O homem não consegue sair de casa por causa da rua que tá intransitável Vamos atender, prefeita Prefeita, vamos combinar uma coisa aqui? A senhora manda alguém hoje da prefeitura, lá na casa do Carlos, atende ele, grava um videozinho e manda pra gente aqui A gente divulga e agradece a senhora Combinado assim, prefeita? Tá bom assim, Carlos? Tá bom Fico muito agradecido Ela vinha aqui ver, é ver a rua, né? É como é que tá aqui a rua E buracada, porque Dizem É que a gente tá em setembro Já passou setembro e agora Já começou a chuva Só se for no setembro do ano que vem No tempo da eleição, né? Tá certo Carlos, olha, fique sempre com a gente Muito obrigado pela tua audiência Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem